O que? Olha aqui o que é que tu fez no meu braço. Eu? Eu não tô... Você tá ficando louco? Aqui, ó. Vem cá, você me agrediu, seu imbecil. Você não é um machão? Essas imagens foram gravadas por Vinícius Furtado e divulgadas nas redes sociais. Ele conta que estava fazendo compras com o marido em uma loja de departamento que fica em um shopping na Asa Sul. Quando a gente chegou lá, tinha um outro casal hétero. O rapaz desse casal já começou a fazer algumas piadas homofóbicas perto da gente em relação a algumas roupas que tinham lá, que era roupa de viado, esse tipo de coisa. Vinícius conta que a discussão evoluiu para a agressão quando o homem jogou roupas e cabides em cima dele. O segurança da loja teria negado ajuda. Não poderia fazer nada. Ele disse que não valeria a pena eu me estressar com isso. Ele achou que ia ficar só por isso. Aí, logo em seguida, ele veio, o agressor, do outro lado da loja, mostrando o braço como se eu tivesse machucado ele, sendo que em nenhum momento encostei ele. E, nisso, ele já veio dizendo que ia acabar comigo. Ele falou, olha o que você fez no meu braço. Olha o que é que tu fez no meu braço. Eu? Eu não toquei. Você tá ficando louco? Ele esbarra no segurança e o segurança não faz absolutamente nada. Ele vem me dar um tapa muito forte na lateral do meu rosto. Nessa hora, meu marido vai para cima dele para empurrar ele. E é nessa hora que o segurança age para segurar o meu marido e não o agressor. Após a agressão, Vinícius e o marido chamaram a polícia e foram até a 5ª DP registrar boletim de ocorrência. Pelas redes sociais, a Renner, loja onde a agressão aconteceu, disse que lamento o caso e que afastou temporariamente o segurança. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa disse que já está tomando as providências e prestando apoio à vítima. Nem o segurança da Renner, nem o segurança do shopping foi capaz de segurar o agressor. Ele foi embora, mas eu consegui localizar através das redes sociais o agressor. Em nota, o shopping Pátio Brasil disse que não concorda com nenhum tipo de violência ou discriminação e que já está tomando todas as medidas cabíveis. Informou também que já entrou em contato com o Vinícius para prestar um apoio para ele. O rapaz que aparece nas imagens agredindo o Vinícius apagou todas as redes sociais. Por isso, a gente não conseguiu até o momento nenhum contato com ele. Fiquei realmente muito tocado com a situação, porque ninguém gosta que façam piadas com você independente do que seja. Mas assim, a questão de ter sido agredido na frente de várias pessoas, ter sido no dia dos namorados, eu me senti muito envergonhado e a questão do segurança não ter feito nada, eu me senti muito injustiçado. Sério, eu só sei que foi muito revoltante e essa não é uma luta só minha, é uma luta de todos nós que passamos por isso e para evitar que outras pessoas também passem por isso. Não só gays, mas negros, mulheres, transexuais, todos merecem respeito.